Boa noite a todas as dia 9 de fevereiro de 2024. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de diálogos sobre os 45 anos da Revolução Islâmica do Irã e as conquistas que a Revolução Popular e anti-imperialista trouxe ao país persa. Hoje vamos falar sobre as mudanças no Irã e região entre 1979 e 1924, nosso ano. Passados 45 anos, a República Islâmica do Irã ostenta feitos extraordinários em todos os campos da ciência, tecnologia, defesa, medicina e do desenvolvimento humano. O nosso convidado de hoje é o jornalista, cientista político e professor de Relações Internacionais, Bruno Beacline. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Abraço para o professor Nasser, que fez o convite diretamente e abraço para quem for nos acompanhar ao vivo e depois no gravado. Estou à disposição. Maravilha. Bruno, inicialmente, como temos feito com todos os nossos convidados, gostaria que você nos falasse e falasse para a nossa audiência como você vê a importância estratégica da Revolução Islâmica do Irã no momento em que foi realizada, em 11 de fevereiro de 1979, que completa agora há 45 anos, e para a região do Sudeste Asiático, que passava por um processo político bem agitado naquele período. E a Revolução Islâmica foi exatamente o desdobramento de vários episódios na política do país peça. Então, que você nos falasse sobre sua avaliação do ponto de vista histórico e geopolítico para o acontecimento da Revolução e os desdobramentos posteriores. Tá bem, vamos lá, então. Se a gente for pegar, Canário, o Irã, ele tem uma virtude. Desse ponto é parecido com o Afeganistão. É um território praticamente inviolável. A última conquista de formação estatal externa ao território persa, ou território que era o core do Império Pesta, depois do Império Farsi, e depois se converte ao chiísmo no século XVI, a última conquista externa foi a invasão mongólica. Então, o que vai ter de influência sobre o Irã entre os séculos XVIII, XIX e XX, até culminar na Revolução Iraniana, vai ser uma espécie de... Não é diálogo porque é na ponta dos... Não é nem da faca, na ponta da cemitarra, no fio de cemitarra. Mas é uma relação muito tensa entre a projeção de poder externa, de potências ocidentais, e as forças vivas daquela sociedade. Então, por exemplo, durante o século XVIII e XIX, o Irã caminhava a passos duros, mas caminhava para tentar, se não se livrar, ter um caminho semi-autônomo em relação à prevenção de poder do Império Britânico e do Império Russo. O Império Russo avança pelo Cáucaso, na metade do século XIX, e o Império Britânico avançou pelo sul da Ásia, na metade do século XVIII. Qualquer manual de geopolítica da época vai, ou que se debruça sobre a época, vai falar sobre o Grande Jogo. O Grande Jogo era entre britânicos e russos da dinastia dos Ramanóis. O que vai acontecer no Irã? O Irã vai ter um conjunto de medidas que vai, de certa forma, se aproximar das instituições políticas do parlamentarismo britânico, por um lado, e, na base da sociedade, vai estar sendo retroalimentado aquilo que a historiografia política do islã vai chamar de revivalismo islâmico. Não é revisorismo, é revivalismo, uma espécie de um revival que vai se desenvolver entre o século XVIII e o século XIX e vai ter diferentes perspectivas. Uma perspectiva que não é, hoje, ela é passível de muita crítica, a gente entende na época, para não parecer anacrônico, mas é passível de muita crítica, é o warhabismo, que depois vai gerar uma vertente do islã político e, à medida que a Guerra Fria vai avançando, vai aproximar um conjunto de interesses bastante complicados, eu diria, e vai dar naquilo que a mídia populariza, Talibã, Al-Qaeda e o racha da Al-Qaeda, o Daesh. Vai ter um revivalismo de base sufi, vai ser muito, muito, muito importante nos territórios que depois vão ser territórios bussificados. O Cáucos, especialmente o norte do Cáucos, vai se orientar pela liderança de um imã, sufi, da escola Narcidbandi, imã Mishamil. Ele vai ser a grande liderança islâmica de base sufi no Cáucos. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Irã não passa um colo a mim a esse processo. E vai ter depois... Não, perdão, depois não. É depois, no século XIX, um pouquinho depois. 20 anos depois. Entre o hindustão, o que hoje é o Paquistão na época, que era o grande subcontinente britânico, na derrota definitiva do Império Mogul, vai se dar uma aproximação entre um código étnico tribal muito forte e um revivalismo islâmico que vai ser desenvolvido dentro do hindustão. Esse código vai se chamar Apatituali e vai ser a base do código guerreiro moderno da etnia Apatitual. Isso vai dar no Talibã, vai dar na Afeganistão Independente duas vezes. O que vai acontecer no Irã, Tenar? Vai acontecer um fenômeno muito interessante. Uma modernização semi-autóctone. Qual é o grau de independência, o grau autóctone que vai se dar no Irã? Porque, ao contrário do conjunto das linhas sunni, aí não tem nenhuma afirmação sectária, eu mesmo não tenho, não professo religião, estou tentando falar mais como alguém que estuda a área, o xiísmo tem uma vertente hegemônica, que é o duodécimal dos doze clérigos, e o revivalismo islâmico dentro do Irã vai aos poucos queimando um monte de instituições. Vou te dar um exemplo. O parlamentarismo. O parlamentarismo que instaura o governo do doutor Mohamed Mossada, que depois passou a sofrer o golpe de Estado em 1953. A ideia do parlamento vai entrar em diálogo com a hierarquia do adecimal do xiísmo, mas vai se queimar primeiro. A outra relação mais complicada, o Irã vai ter um serviço público bastante volumoso, eu diria. Até o filho do Reza Shah, o Shah Reza Parlavi, vai criar um funcionalismo público robusto, mas esse funcionalismo público vai ser também confundido, atravessado com uma visão de tipo ocidentalizada. Resumo da história. A projeção de poder, tanto de britânicos, herança maldita, vai gerar a companhia de petróleo anglo-persa, vai ser a base do golpe de Estado do Mossada, e depois o MI6, o Império Britânico Decadente, não ia segurar aquele golpe sozinho, foi feito de um consórcio de empresas petrolíferas, com a grande entrada da CIA naquela região. Tem uma outra herança, essa herança é ocidental. O pai do Reza Parlavi, o Reza Shah, ele era um coronel cossaco, ele era um regimento cossaco composto por falantes da língua persa, não era étnico, ou seja, ele não era um regimento cossaco urdo, azere, de maioria persa, turcomeno, balocha, estou tentando fazer um mosaico árabe, um mosaico das grandes etnias que ocupam o território iraniano hoje. Mas ficou, ele foi uma peça-chave, o regimento cossaco primeiro e o parlamento depois foram uma peça-chave para criar um arremedo de monarquia parlamentarista, que é posterior revolucionária de álcool, e aí na hora do vamos ver, o parlamento decide pela soberania nacional, nacionalizam o complexo petrolífero de Abadã e, pô, resultado, greve geral por um lado, golpe de Estado por outro. Então o Irã não passa ao largo, Tenor, não passa ao largo do grande jogo de poder do século XVIII, XIX e XX. A diferença, isso daí é muito importante, é que o Irã inaugura uma instituição nova, essa instituição, ela é a própria instituição da Revolução Iraniana, que é a Guarda Revolucionária Islâmica, composta por voluntários de estudantes e estudantes. Nenhum dos oficiais que depois vão lutar na estúpida guerra do Irã-Iraque, com a Sagrada Resistência, tinha a formação nas academias militares, eram todos de forças estudantis. E aí eu acredito, Tenor, a história da humanidade é longa, ela é de espé, ela é diversa, mas eu nunca vi isso, acho que é inédito ocorrer um plebiscito e esse plebiscito escolher um poder moderador, um poder que vai organizar o Estado após a derrota da monarquia imposta pelos britânicos, que é o plebiscito que dá o poder aos grandes ayatolás de conformar o Conselho Supremo e moderar as instituições modernas iranianas. Isso daí, pessoas da ciência política, isso é um negócio assim, caramba, isso é algo que... Poder moderador não é novo, nem na ciência política ocidental, mas é... Eu diria, Tenor, é bastante inusitado ter uma instituição praticamente milenar, não é milenar, mas é praticamente milenar, que vai ser escolhida para ser a organizadora do novo Estado persa. E, Tenor, para não me alargar, talvez tenha sido o inusitado do inusitado, por quê? Porque ainda era a Guerra Fria, em 79, a gente tinha um mundo, se não dividido, um mundo tripartido, quatro partidos, tinha já a China na era Deng Xiaoping, se aproximando dos Estados Unidos, numa complementariedade econômica. A União Soviética, embora não estivesse no melhor momento econômico de sua história, estava longe a debacle que veio dez anos depois e tinha feito a estupidez da Guerra do Afeganistão, estava no primeiro ano da Guerra do Afeganistão, e os Estados Unidos tinham, naquele momento, como governos aliados, tanto o governo do Shah, até 78, depois o governo da Irânia não cai, e o governo saudita, então, 35% do petróleo no mundo, que é a conta petróleo, quando os gringos rompem o padrão dólar-ouro, eles estabelecem a conta petróleo, daí que vem o termo petrodólar, ah, porque agora o petróleo vale por si só, não está lastreado, não, mentira, o petróleo, ele tem basicamente uma regra mundial, daquele a partir de 71, em 79, é justamente quando o presidente do Fed, Paul Volcker, ele impõe a conta petróleo em escala mundo, na segunda crise, justamente, da Revolução Iraniana, e aí acontece algo que eu diria que é da ordem do fantástico, o que é? Não o programa da Globo, do fantástico das relações internacionais, que é o controle por meio de uma revolução popular de uma capacidade instalada que é o que hoje é a ENAELC, que é a Companhia Nacional de Petróleo Iraniano, que vai ter como símbolo máximo a refinaria de Abadano e todo o complexo que vem depois. O troço era tão sério, cara, tão sério, que um ano depois da Revolução Iraniana, eu vou terminar aqui, para situar naquele... Fica à vontade para você fazer as suas colocações. Não, não, tranquilo, é que senão... Só porque depois a internet o pessoal meio que se perde, melhor a gente ir conversando que eu... Tipo, fosse uma palestra sem fim, mas só para entender. Estou em 79, tá? De fato, de fato, aonde está... Qual o nome da província? Agora não, eu vou lembrar, tá? Aonde está instalada, o território histórico que está instalado, o complexo petróleo e gás iraniano, ele tem uma... O Cusestão, ele tem uma origem... É... Ele tem uma origem de maioria árabe. Essa alegação serve para que nos... Um arremedo do Bato, do Partido Nacional Árabe com Saddam Hussein, ele deu o golpe... Ele deu o golpe em 79 também, né? Serviço de leitmotiv, de motivo, para, num giro muito oportunístico, ganhar a carta branca e fazer a... A guerra de agressão em Irã e Iraque, né? Com um emprego abundante de arma química. Então, pô, pensa só, um país que sai de um regime de uma monarquia absolutista, praticamente 25 anos, 53, 79. Um país que tinha toda a sua renda baseada na exportação de petróleo. E não era pouco, mas também era mais crudo que refinado. Aí, então tem um processo revolucionário popular. Várias forças aí se degladiando para ver quem é liderar. Vai a voto, escolhem que a liderança vai ser o Conselho Supremo formado por grandes ayatolás. Caramba! Eu vou fazer a guerra! E essa guerra dura oito anos, é financiada pelos Estados Unidos, e não cai. o desenvolvimento econômico com guerra e bloqueio permanente é difícil, é muito complicado. Eu me pergunto, assim, a fazer, eu sei que o Irã está mais do Amazonas e a ilha de Cuba é pequena, mas vamos imaginar qual seria o grau do desenvolvimento socioeconômico em Cuba sem o período de intercâmbio soviético, que vai de 59 até 91. Não foi pouco, né? Então, como o Irã consegue desenvolver as suas cadeias de alto valor agregado, consegue desenvolver suas instituições modernas, a partir da retomada da centralidade da exportação de petróleo e do desenvolvimento tecnológico. Isso é muito interessante. Do ponto de vista da economia política, eu sei que não foi, tá? Vou falar com a figura de linguagem. O Irã é um milagre. Conhecendo um pouco, não muito, mas um pouco, as instituições, a tradição, etc., o Irã foi aquele país que conseguiu, a duríssimas penas aos trancos e barrancos, manter a sua integridade territorial, a sua hegemonia interna, ou seja, a soma de território, tradições, instituição, língua, pertencimento, porque se bobear lá, fragmenta tudo, vai a zéria para um lado, o curdo para o outro, disputa secretária, sunichia, balocha para o outro lado, turcomendo para o outro, quando o vento tem nada. é possível. E a soma de uma instituição milenar, ou quase milenar, que é o chismo do Odecimal, com uma instituição moderníssima, que é a guarda revolucionária. A grossíssimo modo, o impacto é esse. O Irã não existiria como tal se não fossem essas duas instituições autóctones, ou praticamente nacionais, o do Odecimal não é, mas o Conselho Supremo é. E não fosse a adesão popular a partir de 1977 dos grandes protestos contra o chá. Tem o resumo do resumo, que eu coloquei aqui, dava um curso inteiro, mas o impacto seria esse, entender que foi uma revolução autóctone que constituiu um país complexo, já existia uma parte, outra não, a partir de duas instituições, uma antiquíssima, a outra novíssima. Essa que seria a alquimia da ciência política iraniana. Seria isso. Ok, perfeito, Bruno. É importante que essa remissão histórica que você faz associando com os fatos geopolíticos ali da região, é importante que a nossa audiência entenda que a revolução islâmica no Irã, ela percorreu um caminho longo, e não foi apenas, como você mencionou, sobre a liderança do Ayatollah Khomeini e dos muçulmanos. Teve outras forças revolucionárias anteriormente a esse processo que resultou na revolução islâmica do Irã. eu estava lembrando aqui e fiz umas anotações que outro dia perguntaram ao Ayatollah Khomeini ainda sobre a questão do elevado custo e preço que o povo iraniano pagou pela vitória da revolução, como os palestinos estão pagando, como os vietnamitas pagaram para a independência do Irã, do imperialismo europeu. E aí alguém perguntou ao Ayatollah Khomeini, o líder da Suprema da República Islâmica do Irã, sobre do não porquê, do porquê o Irã não fazia concessões ou reivindicava direitos dos seus algozes para que isso possibilitasse o melhor posicionamento geopolítico e comercial do Irã e para desenvolver com mais liberdade os seus projetos estratégicos já que o Irã como todos sabem é vítima de um bloqueio feroz e permanente do imperialismo isso dificulta o desenvolvimento de certas capacidades do Irã e o Ayatollah Khomeini ele foi muito enfático para aquelas pessoas que o questionavam sobre esse assunto e ele dizia que o caminho de uma nação livre e independente não podem ser alcançados através de súplicas aos seus algozes que se a república islâmica suplicar recuar ou mostrar flexibilidade os arrogantes tornarão suas ameaças cada vez mais fortes para submeter o país no caso o país peça então nós estamos vendo uma situação semelhante a essa onde povos não recuam da sua soberania da sua independência da sua autonomia e dos seus direitos como por exemplo o povo palestino o povo do Sáaro Ocidental aí o povo do Iêmen que enfrentou 10 anos de guerra contra a Arábia Saudita e não se rendeu não recuou não se submeteu aos algozes e tem o histórico das lutas anticoloniais na África no Oriente Médio enfim América Latina então há todo um exemplo que corrobora com esse pensamento do imã Khamenei eu queria que Bruno você que é uma pessoa que acompanha essa questão esse cenário de lutas de resistência você falasse um pouco sobre o que representa hoje em dia o papel do Irã nessa conjugação de forças que convencionou se chamar eixo da resistência que é exatamente essa questão que nós mencionamos você já mencionou na sua fala inicial dos povos que lutam pela sua soberania tem esses países que eu mencionei mas naturalmente tem inúmeros outros exemplos atuais e pretéritos de povos que lutaram contra o hiperalismo pela sua soberania e autodeterminação tá vamos lá é um tema delicado bastante delicado pelo menos da minha perspectiva o que se convencionou a chamar de eixo da resistência hoje está consolidado hoje 2024 ele tem uma abrangência diria eu para além das divisões intrarreligiosas ou divisões sectárias mas ele teria três níveis de confiança mútua o primeiro nível é por exemplo o aliado estratégico do Irã que é o Hezbollah por que? além de ser uma força política confiável uma força militar eficiente vitoriosa tem uma uma coerência total porque também embora vamos lá culturalmente a república iraniana é persa e culturalmente o Hezbollah é árabe vai ter uma integração bastante forte via xismo do adesimal essa questão cultural é importante por exemplo o Azerbaijão é um país maior e a xia e é um aliado estratégico da Turquia que culturalmente é turque embora em termos religiosos seja xia então tu tem que tem que essa conjunção ela é mais complexa do que a gente vê circular até na internet embora de boa vontade o pessoal querendo ajudar na difusão de lutas anti-imperialistas do que o panfleto eletrônico permite observar num segundo nível a gente pode esticar um pouco a corda pensar até num xismo ampliado ou seja as três ou quatro vertentes do xismo a primeira a éna maior área do adecimal a segunda ou empata de tamanho é ismaelita e zaidista opa zaidista do iêmer a terceira é um um rito que se incorpora lá no braço estendido do xismo que é o alaui alaui então por essa leitura de xismo ampliado você vai ter é uma relações é como o povo razaria do afeganistão o irã tem a obrigação de protegê-lo então aonde tiver xia a república tem a obrigação de proteger esse é um passo só que o eixo foi ampliando eu já estou no xismo ampliado a conversão ao xismo até onde eu sei ela é duríssima não é uma conversão simples de ser feita então não tem essa não tem o elemento do protegeritismo religioso embora tenha a difusão não tenha a disputa por corações e mentes e conversão aí a gente vai a nível mais amplo por exemplo é a própria relação com o Hamas ela é algo não sectário a filiação histórica do Hamas não é OLP é a Irmandade Muçulmã era para estar anos luz da república islâmica xia do Irã mas em função da resistência palestina há um acordo de solidariedade e há um apoio orgânico na resistência libanesa que o Hezbollah libera libera perdão ali tem partidos que não são partidos religiosos partidos laicos tipo o partido comunista libanês está na resistência libanesa tem forças palestinas laicas que estão na frente da resistência libanesa para dar dois exemplos também está no eixo e aí depois da invasão do Iraque a segunda invasão do Iraque pelo Bush Jr não a do Bush Pai vai ter a a formação vai ser ah mas o Irã tem uma relação orgânica umbilical com a Katayev Hezbollah tem verdade tem mas a Katayev Hezbollah que seria a maior força política ou paramilitar xia do Irã ela se organiza na chamada PMF força de mudança popular e aí é todo mundo mas alguém aí está todo mundo mas alguém aí tem força suny força laica tem todo mundo mais ou menos se organiza com duas bandeiras originárias combater o Daesh e expulsar os gringos então hoje até onde eu sei posso ter informação que não me chega parte que a gente leia o ponte sabe ali muita mídia iraniana em língua inglesa é verdade mas tem o elemento ali de propaganda não tem relatório reservado não chega nada aliás a Lua Embaixada do Irã já que vocês estão não chega nada zero vezes zero igual a zero chega nada a gente faz por conta própria tudo falo muito para a mídia iraniana sua fonte da mídia iraniana mas ainda assim é vou cedo então estou falando em cima daquilo que circula até onde eu sei o eixo da resistência ele hoje tem como se fossem círculos de aliança estratégica e dentro do eixo da resistência existem forças suny como o Hamas e forças laicas então ele ultrapassa a divisão sectária que marca o oeste da Ásia ou o Oriente Médio dependendo do ponto de vista isso é muito importante agora na hora do da sobrevivência territorial integridade territorial eu posso afirmar tem um grau aqui muito crítico muita coisa muito crítico a muita situação doméstica do Irã tem uma burguesia que não é confiável tem um exílio que é tenebroso políticas domésticas podem ser mais flexíveis tudo isso aí está na conta mas vamos entender bem o Irã é o único país hoje que é onde eu sei também posso ter equivocado tem um percentual do seu orçamento nacional para a causa palestina sem rubrica ah o Qatar também tem tem mas é ajuda humanitária e medicamento é bom é bom mas pô não derruba tanque mercado tá o Irã botou na reta desculpa o termo chulo aqui se não fosse o Irã não tinha mais palestina nem o pouco que sobrou não tinha Liba terra dos meus avós e bisavós não tinha não dava para ter expulso o inimigo sionista na longa guerra de resistência 85 a 2000 eles não teriam saído de lá não teria Síria a Síria hoje seria um califado da Al-Qaeda vamos falar português eu acho que aconteceria haveria um califado do Daesh mais ou menos entre o que é a fronteira ocidental imposta entre a Mesopotâmia e a grande Suria a grande Assíria ou seja entre a Síria e o Iraque quer mais? o Iêmenos e a Síria então só pelo elemento de integridade territorial e capacidade de ajudar a organizar a resistência desses países desses povos para a própria sobrevivência não eximindo de crítica não fazendo adesão integral não fazendo uma leitura que eu acho uma leitura ruim como que associando o pensamento de esquerda à revolução islâmica iraniana não é verdade o Tudê que era o partido comunista iraniano ele sai do processo 82 tipo sem ocorrer nenhuma inverdade histórica nenhuma eu posso afirmar com todas as levas se não fosse o esforço iraniano a partir das suas instituições chave hoje nós não teríamos o Líbano como país a Síria como país o Iraque como país apesar da presença gringa o Iêmen seria quase que um protetorado saudí ou emirados ou dos dois o que mais olha teríamos limpeza étnica no Afeganistão e no Paquistão com os razariz e a conta vai crescendo nem a Palestina está nesse palco porque ou eu estou totalmente desinformado ou a resistência palestina hoje ela tem uma soma de apoios logísticos em termos de medicamento alimento aí é um paradoxo a Turquia ajuda muito embora tenha relações com Israel não entendo como é que vai uma paz o Qatar apoia bastante o Qatar é aquele que faz a troca do Sheik aos israelenses para poder ter circulação de dinheiro em Gaza até outubro passado tem fundo da Liga Árabe que a vergonha mas tem tem apoio da Unesco da agência também da agência aquela que os gringos tiraram apoio agora da agência de refugiados palestinos mas no frigir dos ovos não teria resistência sem o esforço iraniano então só por isso caramba um país está quarenta no seu bloqueio econômico que bota 10% do seu orçamento para garantir a existência territorial de terceiros ah, mas tem interesse geopolítico bom, tudo tem interesse geopolítico já é um salseiro só, desculpa a palavra chula já é uma dificuldade só de o Irã manter se manter intacto com expansão que tem imagina ser expansão cercado contra as cortas acordoado cercado de todos os lados então olha diria eu seria o segundo milagre o primeiro milagre é a modernização do revivalismo islâmico e o segundo milagre é apesar das condições econômicas garantir a existência territorial através do eixo da resistência eu iria um pouco por aí na interpretação pois é essa questão que você falou Bruno das forças da resistência você mencionou a Palestina sobretudo Gaza o Líbano e tal por exemplo as forças da resistência palestina elas não são confessionais por exemplo o Hamas o Hamas é um partido como você mencionou de inspiração na Irmandade Muçulmana do Egito foi fundado com essa inspiração e os seus principais fundadores eram vinculados à Irmandade tanto é que criaram uma sessão da Irmandade Muçulmana em Gaza agora através do Ibraspal um programa que nós tínhamos na internet nos canais do Ibraspal junto com os jornalistas livros nós entrevistamos por duas vezes um padre ortodoxo que vive em Gaza o Manuel Maralunda ele é um padre ortodoxo e ele se diz não assim um militante do Hamas mas ele desenvolve ações políticas não armadas porque a idade já não permite tanto mas ele se integra a esse esforço de resistência ele diz eu defendo sim a resistência palestina eu defendo o Hamas outra coisa que muita gente às vezes confunde a questão da jihad islâmica a jihad islâmica é um grupo de resistência fortemente apoiado pelo Irã mas não é um grupo xiita é um grupo sunita para você ver como são as coisas como o Líbano você falou do Hezbollah é um partido que é de orientação xiita porém ele acolhe pessoas de várias orientações religiosas e sem religião como por exemplo o partido comunista libanês que integra não o Hezbollah mas as ações de resistência junto com o Hezbollah então essas ações e você mencionou também que eu acho que é muito importante que a nossa audiência tenha compreendido isso que a República Islâmica do Irã tem um compromisso com as lutas de libertação de outros povos aliás uma das primeiras declarações do imã Khomeini após a revolução islâmica do Irã foi a declaração do compromisso com a libertação da Palestina e hoje em dia é visível esse compromisso não apenas com a Palestina mas em relação a outros povos que você também mencionou não é à toa que o Irã é permanentemente ameaçado pelos Estados Unidos e por Israel aliás o ataque contra o Irã já virou um fetiche dos israelenses é uma retórica permanente nós vamos atacar e a mídia ocidental diz que Israel está preparando para destruir as instalações nucleares iranianas etc até semana passada você deve ter visto isso que você acompanha muito de perto essa questão o presidente Brian Reis ele foi questionado pela a imprensa que sempre pergunta se o Irã almejava iniciar nesse processo agora alguma guerra ou ataque contra as suas fronteiras as forças que oprimem os palestinos e tal e ele diz bem claro olha nós não pretendemos atacar ninguém não estamos nos preparando para atacar ninguém agora nós estamos prontos para dar uma resposta forte e decisiva para qualquer aventureiro no caso aí dos Estados Unidos Israel ou Império Britânico que tente atacar ou intimidar a República Islâmica do Irã e você sabe Bruno eu não sei se você gostaria de falar sobre esse assunto o Irã desenvolveu uma grande capacidade de defesa o Irã é hoje um dos exércitos com a maior capacidade de defesa a guarda revolucionária do Irã se tornou 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 o país como um dos maiores produtores de mísseis de longo alcance e de grande capacidade de atingir o alvo não é à toa que o Irã tem colocado na atmosfera vários satélites com várias funções inclusive a função militar essa ataque de duas semanas atrás de retaliação contra Israel foi exatamente através já da utilização desses mecanismos de guia dos seus foguetes que foram exatamente nos alvos que eles tinham estabelecido então eu queria que você falasse um pouco Bruno sobre o desenvolvimento por parte do Irã dessa capacidade de defesa não como uma coisa para estabelecimento de guerras política de guerra mas como desenvolvimento de capacidade de defesa que pode enfrentar aventuras como falou o presidente Reise mas também para garantia da paz e do equilíbrio no Oriente Médio porque sabemos que quando um país tem uma capacidade de defesa elevada como por exemplo a República Popular Democrática da Coreia ela deixa os inimigos com as barbas de molho ou seja se eu atacar a Coreia a retaliação vai ser em alto grau a mesma coisa acontece com o Irã eu queria que você nos comentasse sobre essa questão da garantia da paz e do equilíbrio a partir do desenvolvimento da capacidade de defesa do Irã pois é vamos lá muito boa colocação o Irã onde eu pelo menos sei tenho informação de fontes abertas primeiro assim qual é a profissão mais perigosa para um iraniano escolher caso não seja um operador militar tem duas profissões que a pessoa que escolhe esse caminho daí coloca a cabeça prêmica ou é física astrofísica especialmente física nuclear ou engenharia aeronáutica moçada inteligência acionista inteligência britânica anglo-saxã estadunidense ela fica em cima dos cérebros que tentam desenvolver a indústria aeroespacial iraniana isso é um problema grave agora mais ou menos aprendizados foram feitos então se o documento público que circula está correto depois da da chamada sagrada resistência ou seja depois do empate na prática a vitória iraniana na guerra contra o Saddam por 100 porque o território do Irã ficou intacto o Irã não tomou lá uma ilha que outra mas não necessariamente retalhou territorialmente o Irá que o território iraquiano não ficou não sofreu uma tomada por parte dos iranianos ou seja defendeu o Cusistão defendeu o complexo de Abadana e companhias e ficou lá o território como era basicamente até começar a guerra foi feita uma leitura corretíssima da importância da indústria aeroespacial e da importância da indústria que seria hoje da cibersegurança o que acontece vamos lá base com da economia política um país desenvolve quando esse país consegue primeiro tem que ter o que converter tipo o Brasil o Brasil vende soja e converte para criar indústria o PIC fica doido não pode fazer indústria mas o correto seria vende soja fecha a balança comercial no azul pega esses recursos cria linhas para industrialização isso foi o que o Irã fez e fez com muita ênfase especialmente a partir de 89 90 que entendeu que o mundo realmente ia mudar foi a debacle da União Soviética e depois em 91 foi a debacle do modelo soviético todo que era difícil e ficou pior ainda aí qual foi a envergadura estratégica que o Irã fez optou por uma economia diria eu semi-concentrada e aí essa economia semi-concentrada tem a participação ativa dentro dos cadeias de valor industrial da guarda revolucionária não do exército da guarda revolucionária e fez uma inflexão vou falar português aqui fez o que a Coreia do Sul a Coreia do Sul fez durante 25 anos controle de capitais e apostaram no desenvolvimento tecnológico então isso permitiu que o Irã tivesse hoje tenha hoje já esse desenvolvimento para chegar porque não basta querer tem a gente conseguindo uma indústria aeronáutica avançadíssima especialmente com aeronave não tripulada uma indústria aeroespacial avançadíssima especialmente com mísseis de médio alcance uma indústria científico tecnológica avançadíssima ou seja o Irã consegue disputar uma guerra cibernética uma ciberguerra com um estado sionista por exemplo do aparelho isso permite que o país se defenda ah consegue se defender o tempo todo não não consegue porque entre a a campanha para expulsar as bases estadunidenses do Irã da campanha permanente entre a tragédia do Balochistão aquela é uma tragédia pobre gente eles eram um protetorado semi-autônomo durante o governo britânico e depois com a independência o território Baloch ficou retalhado em três províncias uma afegã uma no Paquistão e outra no Irã e não por acaso basicamente a resistência Baloch ficou em segundo plano e ficou na mão do Salafismo então lá é um salseiro só né aonde termina o contrabando de ópia e começa a rede Salaf ninguém sabe então tem problema tá tipo eu sempre fui nunca escondi né ardoroso defensor da esquerda curva mas eu sei que a fronteira curva-iraniana é uma fronteira complicada e a gente sabe que ali entra tudo que presta ou que não presta então tipo as fronteiras iranianas são muito porosas dá pra se defender dá mas dá pra preservar a vida de todos os oficiais da guarda e todos os científicos cientistas iranianos não dá tanto é que dependendo da época do ano tem um marketing por semana ainda assim tá e a gente fala como se fosse uma coisa corriqueira mas é sempre eu sempre começo falando quando falo com a TV do Irã é o óbvio né antes de mais nada profundo respeito pelos mártires pelas viúvas e suas famílias porque pô tem um marketing por semana um coronel da guarda camarada estudou 20 anos tu tem um engenheiro aeroespacial tu tem só de pós-graduação tem 12 tem o orçamento do país tem gente comendo menos arroz pra esse cara virar um engenheiro vai lá o miserável do inimigo a porra ele vindo ainda assim com tudo isso eu diria que Terã ainda não foi atacado frontalmente porque em 2021 o míssel balístico de médio alcance um ração acho que foi 330 fez assim sabe o toque 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 hoje em dia ele fez toque 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 no muro do reator nuclear que de Mona apareceu no ocupador de 48 vulgo Israel foi lançado o míssel sem ogiva aí cara aí o inimigo ficou com o olho desse tamanho falou opa quem vai brigar com o Irã é os Estados Unidos não é nós não estou sendo sincero então hoje você tem uma escala quem luta contra o Irã são os Estados Unidos ou fazem operação conjunta até onde eu sei o Estado de Israel o Estado de Sionista não tem autorização pra atacar o iraniano sem os gringos aprovar porque a resposta é duríssima então isso garante de certa forma que o Irã consiga manter o que eu vou falar é um termo sacro mas não tem nada de religião se manter como aspas um território de santuário indevassável ou quase indevassável e desenvolver uma sociedade que precisa ter um grau de estabilidade pra desenvolver uma sociedade que precisa de indústria indústria química aeroespacial cibernética até onde eu sei é a melhor indústria petroquímica do mundo é a do Irã ninguém tem petroquímica como o Irã uma rede educacional gigantesca tudo isso não dá pra fazer com uma guerra com a chuva de aço e míssil todo dia não dá é impossível tá é impossível desenvolver uma indústria se o país é atacado de assim já não também embora seja tem ataque cibernético mas o nível de contenção é tamanho e aí vai a crítica a paranoia também é às vezes o pessoal erra a mão e reprime que não deve e é bastante isso acontece também falta tato mas o nível de paranoia é tamanho que permite que os ativos-chave do país sejam preservados porque o Tenor se se os gringos realmente tivessem a a condição estratégica ou o Estado de Israel ou o Estado sionista naquelas sextas-feiras onde tem a pregação do imã Ali Khamenei e tá todo o alto comando junto no mesmo lugar físico era a hora né é lançava um míssil acabou a República Islâmica Durã segundo o ponto de vista deles né pois é porque não sabe porque poxa ah porque tem pudor internacional Israel não respeita a lei internacional nem Estados Unidos nem Grã-Bretanha nem França nem nada não sabe sabe que a resposta vai ser tenebrosa vai ser horrível nenhum desses exércitos tem moral não tem ética não tem não tem por exemplo vamos pensar aqui vamos pensar em voz alta vou falar o que eu falei na celebração de um ano do martírio do Hassan Soleimani Abu Muhandiz e outros mais a maior base terrorista do mundo que eu saiba tá no Bahrein é a sede da quinta frota dos Estados Unidos se o Irã entende que algum centro decisório Teherã tá ou Porto ou Bandarabás ou Porto o Imã o Imã Romênia ou seja os grandes portos do Irã forem atacados ou Teherã ou cidades chave como Coma etc qual que é a hipótese estratégica vamos lá fecha o estreito de Hormuz com mina submarina com mina aquática e ninguém entra ninguém sai e o alvo é a base naval do Bahrein a ilha de Manamar isso sei eu sabe a escola de guerra naval sabe até os palpiteiros do PIG mesmo que não entende sabe que isso pode acontecer então pera lá pera lá pera lá com essa marinha ninguém mexe com essa força aeroespacial ninguém mexe o que que tá valendo tá valendo horrível né o que que tá valendo eliminar alvos físicos de operadores de inteligência operadores militares ou cientistas avançados né o professor Farril Zadé foi o físico no Carreira não foi eliminado foi martirizado com o metrador de aponto 50 acionamento remoto coisa de filme né e uma aponto 50 com um tipo de munição que passava blindado o carro do cara blindado foi atendido igual mas não vai chover um míssil na mesquita que tem a pregação da linha ramenei isso não vai acontecer não então tipo eu acho que essa que é a condição de segurança sabe e a outra pra não me alongar mais é desescalar a atenção então por exemplo a inteligência paquistanesa não é confiada o SIS lá o SIS não é confiado o serviço é muito louco o serviço inter-serviço não é confiado tá então veio o atentado do Daesh onde é que tem a base do Daesh tem o Daesh Khorasan que fica na fronteira do aquela fronteira aquele salseiro só né Osbequistão Turquistão Leste Paquistão Afeganistão aquela área ali ali vai ter resposta no Baloch paquistanês a gente fica também mas depois desescalo porque eu lembro a gente tá em tanta coisa tem fevereiro de 2024 não lembro se não foi em setembro teve uma missão diplomática seríssima do Irã buscando um convênio militar com o governo paquistanês evidente que o governo do Paquistão era mil vezes melhor aquele ex-atleta de oh meu Deus como é que chama aquele jogo que eles adoram que parece de críquete o Imaham Khan era bem melhor o governo do Khan do que esse daí os caras foram igual a diplomacia tem que tentar tirar dar nó em pingo d'água então foram igual propuseram convênio teve uma reaproximação teve a reaproximação diplomática com a intermediação da China com a Arábia Saudita tem entrada nos BRICS tem o escampo comum do mercado comum de óleo complementar Cazaquistão Rússia Irã China o que o que puder desescalar de tensão eles vão fazer não é interesse para ninguém ter guerra o tempo inteiro mas tem uma missão estratégica para ser cumprida e aí até onde eu sei eu vou encerrar com isso eu entendo que as autoridades do país estão dispostas a pagar esse preço e pô tu tem disposição política convicção e os meios para exercer aí é um problema realmente para os gringos é um problema para quem quiser atrair é um problema isso aí é muito interessante isso aí é mérito do Irã avançar cientificamente e sobreviver territorialmente é um mérito do Irã impressionante pois é essa questão do Irã do Iêmen disposto a pagar um elevado preço é uma coisa impressionante 10 anos de guerra contra a Arábia Saudita a guerra foi finalizada num acordo mediado pelo Irã e hoje em dia se você ver toda sexta-feira no dia da oração islâmica para os muçulmanos em todo o mundo milhões de pessoas vão às ruas de Sana'á eu vi umas fotos de hoje impressionante a quantidade de pessoas inclusive demonstrando a disposição de ir lá a combater em favor do povo palestino Bruno nós estamos chegando na reta final do nosso horário mas eu não queria encerrar o nosso programa sem abordar a questão palestina e como nós falamos eu falei anteriormente a questão do compromisso da república islâmica e falei daquela declaração do imã Komeini o imã Komeini dizia que apoio a palestina é porque o projeto colonialista não quer se contentar apenas com a palestina se eles derrotarem a palestina eles vão avançar para essa teoria que eles criaram do grande Israel e o imã o imã me alertava para a necessidade da unidade de ação das forças da resistência palestina já naquela época e hoje Komeini tem falado isso o Ali Komeini tem falado várias vezes que Israel o imperialismo as potências coloniais principalmente o Império Britânico e os Estados Unidos quando criaram Israel eles estavam pensando exatamente nisso na expansão e nessa questão da unidade pela primeira vez nós estamos vendo pela primeira vez não porque na espada de Jerusalém há dois anos atrás as forças da resistência palestina lutaram de maneira muito unidas e hoje você vê mais de quatro meses de combate e o Benjamin Netanyahu esse carniceiro de Gaza não conseguiu cumprir nenhuma das duas promessas ou estratégias que ele estabeleceu que era liquidar com Ramaz e resgatar os prisioneiros então eu queria que você nos falasse um pouco sobre a importância dessa unidade de forças da resistência palestina e você já falou um pouco sobre isso que não é uma resistência apenas com um olhar tem vários olhares da resistência envolvida nesta luta e a importância que tem da luta até a vitória final para essas nações que lutam pela soberania bom vamos lá dá para não me estender primeiro reforçar o dado correto na operação espada de Jerusalém maio de 2021 finalzinho de abril início de maio de 2021 havia tem um nome tão complexo né câmara de coordenação de forças conjuntas uma coisa assim mas havia uma unidade um estado maior operando a partir de Gaza se a informação que chegou está correta a Hamas de Hata Islamia frente popular frente democrática para estar armado da Fatah se somar assim as refertações históricas está quase tudo ali né tanto as pós-87 as pós-primeiras intifadas como as históricas da OLP aquelas que tem mais vigor até onde eu sei hoje ocorre o mesmo em relação a Gaza imagino só a condição da dos que daí em Gaza hoje lutando nos túneis só tinha isso é algo parece os túneis dos Vietcongos durante os anos 60 e 70 uma coisa impressionante e também o que chega de informação da Cisjordânia é a mesma situação como que há uma certa aspas carta branca para lutar não dá nem tempo de prever muita coisa projetar futuro etc todo mundo luta junto na na resistência libanesa por exemplo evidente que sem o resbolar como espinha central não dá para segurar nada mas onde eu sei todo mundo pode participar tem carta branca inclusive forças laicas e forças cristãs não tem nenhum problema ou seja tem uma coordenação não sei que é a mesma coisa que é Nório nas forças de imobiliação popular PMF na sigla em inglês luta todo mundo de mais alguém o meu medo vou ser sincero contigo eu vou encerrar com isso para a gente não ficar aqui mais horas e horas e horas é a palestina por quê? porque se depender da vontade de Tel Aviv a única proposta que essa gente tem é pogromo extermínio de empresa étnica com a nova anárquica um pouco antes de entrar no ar o Gabito Santaniar não estava dizendo que queria expulsar um milhão e meio de parecinos de rapato de consumo de gás e seria o último lugar seguro não era mas o lugar de concentração populacional nunca tem meu medo se tiver o que realmente eu acho que pode vir a ocorrer em Gaza que é uma expulsão de metade da população a guerra escalou na hora não pode deixar e o governo que aceitar isso vai estar se comprometendo então por exemplo o governo do general que se no Egito pode ter a infeliz ideia de criar uma cidade transitória de 50 bilhões de dólares de custo para colocar lá 100 mil 200 300 500 mil palestinos eternos pelo Sinai fizer isso a guerra a guerra está instaurada em escala regional não guerra de resistência aquela de longa duração uma guerra de média de médio porte então meu medo agora é esse tá mas qual que é a solução a solução é algum direito de existência real concreto do povo palestino como como o Estado de Israel como tal ainda que quisesse não faria mais dois povos dois Estados porque não vai expulsar os 800 mil invasores do Sinjordânia e nem eles tem essa coesão interna mais se eles tiveram essa opção os caras vão entrar em guerra civil entre eles aliás tomara que entre mesmo resolveu logo esse problema concretamente falando a única saída para a Palestina é uma Palestina após a Apartheid como foi com a África do Sul caramba eu tô tipo a distância do que eu falei agora que parece uma obviedade para a solução é tão grande que no meio disso tudo pode haver uma espécie de pogrom pode haver uma espécie de pogrom organizado uma limpeza étnica a gente achar de náfoba a segunda catástrofe de gás quase expulsando a população e aí a guerra regional tá instalada tá instalada não tem mais o que fazer não tem pra onde correr então a gente tá dependendo hoje por incrível que pareça pra que não haja uma guerra na região a gente tá dependendo da capacidade de resistência dos combatentes palestinos e da linha de suprimento logístico iraniano hoje depende disso porque se Gaza for despovoada o passo seguinte vai ser pior do que a gente tá vendo agora é um absurdo falar isso que a gente tá comparando se eu não errei a conta só em 2023 antes depois de 7 de outubro o Estado de Sionista recebeu fundo perdido tá 15 bilhões dos gringos dos impérios de dólar de dólar de dólares tá então estamos comparando o orçamento da maior economia do mundo com o orçamento importante do Irã mas que é 10% da sua receita líquida nem bruta é líquida sob tensão e bloqueio até em escala de economia política é muito desigual sabe então olha tá tudo nas costas da da inteligência iraniana por um lado e da resistência palestina por outro tomara que consigam sobreviver Gaza sobreviver até algum tipo de acordo de modo que não seja despovoada porque o passo seguinte é uma guerra regional é isso perfeito excelente Bruno excelente eu acho que essa live abriu abriu temas para mais umas duas outras lives né pra gente debater temas é uma pena que no momento que você começa a aprofundar aí você tem a limitação do tempo né mas se Deus quiser voltaremos a debater não só as questões iranianas como dos outros povos que lutam pela pela sua soberania e autodeterminação eu queria finalmente agradecer a participação de todas as pessoas que comentaram no chat dos diversos canais que nos acompanham diariamente aqui nessas nesses diálogos sobre os 45 anos da revolução do islâmico do Irã agradecer imensamente ao Bruno pelo tempo que ele dedicou e trazer os seus conhecimentos para compartilhar conosco Bruno fique à vontade para se despedir da nossa audiência e com isso nós encerramos o nosso programa de hoje e voltaremos amanhã com mais um tema sobre os 45 anos da revolução iraniana vou dar um recado bem direto nós somos de 8 a 10 milhões de brasileiros de origem libanesa maioria de origem maronita como minha família mas qualquer um que defenda o Líbano tem de ser aliado do Hezbollah e tem de apoiar a política iraniana para a região porque se não fosse isso não tinha mais Líbano não então vamos deixar de frescura vamos deixar de falangismo vamos parar de pensar que de um Líbano francófano só existe Líbano porque tem resistência libanesa e para isso tem que ter Hezbollah e apoio a iraniana obrigado muito bem concordo plenamente estou contigo grande abraço Bruno grande abraço a todos que nos prestigiaram com sua audiência e até amanhã obrigado até amanhã